OI, CADÊ A NICA? Última porta à direita. Você consegue me ver? Hã? Eu consigo ver você. Não tenha medo. Eu o quê? Eu não vou machucar você. Você tá de sacanagem comigo? Não. Pra dizer a verdade, eu estou feliz por ter companhia. Mesmo que você não seja real. Tá legal. Vou explicar uma coisinha pra você, tá? Eu sou um brinquedinho de criança. Vim desde os anos 80, produzido em massa. E eu tô aqui de pé. Bem aqui na tua frente. Segurando um bisturi. Muito afiado. Não está, não. Ah, eu tô assim. Eu sou esquizofrênica. Vejo coisas. Vem cá, tu não é a mulher maluca com quem eu falei no telefone na noite passada. Às vezes ouço coisas também. Tá melhor, minha senhora. Puta que pariu. É a mulher maluca que eu, caralho. Alô? Bom dia. É a Ruth Bailey? Ela mesma? A viúva de Robert Bailey? Sim, quem é? Senhora Bailey. Sou Tiffany Ray. A senhora não me conhece, mas há alguns anos eu matei o seu marido. E eu sinto muito, muito, muito mesmo. O que é isso? Uma piada de mau gosto? Oh, não. Eu tô falando sério. Mas quero que saiba que eu estou me recuperando agora e esquecendo tudo isso. Não sei quem você é. Mas não pode fazer isso comigo. Senhora Bailey, eu quero que tenha um bom dia. Espere. Quem é? Já me sinto melhor. É.